Paz e bem amigos, o mês de setembro é dedicado pela igreja a leitura e reflexão da bíblia, relembrando a comunidade cristã a importância para o cultivo da vida espiritual, tanto individual quanto comunitária. E no intuito de compreender um pouco mais a palavra de Deus, nas próximas quatro edições, ouviremos canções que têm por inspiração passagens bíblicas. Hoje, ouviremos a canção Ao Partir do Pão, de Valmir Alencar, a qual foi retirada do Evangelho de Lucas, capítulo 24, que é conhecido também como o Evangelho dos Discípulos de Emaús. Emaús, uma pequena cidade localizada na região da Palestina, onde se relata a esperança dos discípulos fragilizada após a morte de Jesus, estando eles sem rumo, sentindo-se perdidos, mas que reencontram o sentido da vida no partilhar do pão, reconhecendo nesse instante que Jesus está vivo, ressuscitou e, portanto, a alegria voltou. Ouçamos. Quem podia imaginar Que aquela cruz Era só o começo De uma história de amor Comentavam com grande dor Tudo o que se passou E jamais esperavam Reencontrar o Senhor Aconteceu Sem mesmo esperar Ele apareceu Ele apareceu Em meio aos discípulos A caminhar Falava de amor E o som de sua voz Abrazava os seus corações E diziam Senhor, fica conosco É tarde É tarde O dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão Ao partir do pão Senhor, fica conosco Senhor, fica conosco É tarde O dia declina Quase sem esperança Partimos sem direção Mas ao redor da mesa Se abriram nossos olhos Te reconhecemos Ao partir do pão A estareba Amém Verde